Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Sapiens. Olha aí que beleza. Aprenderam a cortar árvores, né? Eu já tô ali recolhendo mais grama. Eu acredito que o responsável pela cozinha já está cozinhando. Cadê? Vai tá prendendo ainda? Oi Henrique, você tá devagar, hein mano? Mas tá bom, a coxa da alpaca é maior que ele, né? Mas ele vai começar ali a cozinhar. Depois que ele cozinhar esse primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou mudar esse armazenamento aqui pra carne cozida, né? Pra gente já começar a separar os armazenamentos, tá? Eu fiz mais alguns armazenamentos em volta aqui, gerais, né? São armazenamentos gerais aqui, eles vão colocar de tudo. E olha aí, temos nosso primeiro tronco armazenado. Clicar nele aqui, olha aí, dá pra investigar. Vamos lá, vamos investigar esse tronco e ver o que pode ser descoberto investigando um tronco de árvore. Vamos acelerar aqui o jogo e bora. Deixa eu ver o que falta aqui, ó. Tá vendo? Eu ainda não posso investigar isso aqui. No episódio passado a gente aprendeu a movimentar terreno, tá? O que é o movimentar terreno? Basicamente é tirar o terreno de um lugar e põe outro, tá? E ele faz um buraco nisso, tá? Esse buraco é tanto tirar quanto colocar, tá? Então esse buraco, ele pode ter três de profundidade ou o morro que você faz com ele pode ter três de altura. Vamos fazer um teste aqui pra vocês entenderem melhor, pra elucidar melhor isso, né? E vamos tentar nesse episódio aqui também pesquisar a... Ai, vai acabar a luz aqui. Ela vai parar de investigar, né? Precisa de luz pra... Já já ela vai parar. É a Jana. A Jana também não para, né? Nas pesquisas. Bruta. Olha lá, parou. Só quando amanhecer amanhã. Deixa eu pegar aqui. Acho que aqui talvez esteja iluminado o suficiente. Aqui, essa área aqui, ó. Se eu clicar nela aqui, ninguém tá podendo escavar. Ó, tá apagado aqui. Por isso que tá desse jeito. Então eu tenho que ir lá nas minhas funções. Tá? Nunca esqueça que as funções... Ó, acho que já tá valendo aqui uma galera aqui já... Escuro. Trabalhou em excesso. Mas aparentemente eles já tá contando como abrigado, hein? Eu acho. Eu acho. Tem que esperar eles acordarem pra saber. Ó, o Henrique aprendeu a culinária básica, mas ele só vai cozinhar amanhã mesmo. Eu preciso começar a cozinhar mesmo, né? Porque já já eles vão começar a ficar com fome de verdade. E aí vão ficar lentão. Vai ser um saco. Vai pegar um tronco lá pra abastecer o fogo. Quem é? Não pode ser a Jana não, né? Não pode ser. É a Nicole. Só faltava, né, Jana? Boa. Mulherada faz tudo nessa base aqui, né? Os homens, olha lá. Tudo deitado. Tudo sentado, descansando. Vamos esperar o dia seguinte. Olha que bacana a movimentação durante a noite, ó. As estrelas passando. Então, do jeito que tá girando o céu aqui, aparentemente a gente tá meio próximo de um dos polos, né? No meio próximo eu digo assim, né? Estamos ali no... Podemos dizer que estamos entre ali os trópicos, né? Apesar que tem trópico pra caramba. Mas tipo o trópico de Câncer, né? Ali mais pra cima um pouco do Hemisfério Norte. Ou o trópico de Capricórnio, mais pra baixo ali um pouco do Hemisfério Sul, né? Da linha do Equador. Porque da maneira que o céu tá girando aqui, não é no meio, né? Exatamente como se fosse ali na linha do Equador. Interessante. Mas eu não lembro de ter pego... Ah, eu posso ver, né? Se eu apertar o M aqui, ó. Se eu puxar pra fora aqui, eu consigo ver onde eu tô. Deixa eu ver se é isso mesmo. É... Não, eu tô até que próximo da linha do... Pera aí, olha aqui o polo. Ah, não, não. Eu tô perto do Hemisfério Norte, sim, ó. Olha aqui, ó. É isso mesmo, ó. Né? A linha do Equador seria... Não. E agora, Marcelo? Você se enrolou na sua fala. Onde que é o... Não dá pra saber onde é que é? Tá, dá pra saber porque tá congelado, né? Mas se o Hemisfério... É, porque... Ó, essa área aqui inteira, se eu for... Ah, não. Aqui, ó. Aqui é o polo Sul ou Norte, tá? Aqui é o polo Sul ou Norte. E... Subindo aqui, ó. Essa outra área aqui, ó. Porque para, a tela para, tá vendo? Então, aqui é o polo Sul ou Norte. É, a gente tá praticamente no... No Equador, sim. Um pouco mais pra cima. Tá bom. Aí, aprendi marcenaria. Sua tribo descobriu que lascar camadas de galhos e troncos pode ser útil para criar diversas ferramentas e materiais de construção. Desbloqueou o tronco cortado, muito importante, né? E desbloqueou o tambor de tronco, que é um instrumento musical. Vamos lá. Vamos voltar aqui pra base. Olha aí, a câmera é bem feitinha, né? É da hora. Clicar aqui, ó. Vamos ver o que pode ser fabricado. Deixa eu diminuir a velocidade aqui de novo. Vamos ver o que pode ser fabricado aqui agora nas estações de trabalho. Eu posso começar a cortar troncos. Tá, então vamos deixar sempre aí uns 50 tronco cortado. 48, tá bom. 48 tronco cortado. E aqui nessa outra criação aqui, vamos fazer um tambor de tronco. Um só. Né? Porque a gente precisa fazer primeiro e depois pesquisar. Eles já começam a pegar os troncos e executar as tarefas. É... Vamos cortar essa árvore aqui também. Derrubar. Tem mais alguma próxima aqui pra derrubar? Não, beleza. Vamos lá. Vamos mexer com a movimentação de terreno. Então, por exemplo, aqui. Essa área aqui, ó. É uma área de terra fértil, né? Eu vou mandar escavar essa área aqui, tá? E vou mandar, por exemplo, escavar essa área aqui, ó. Vou escavar essas duas áreas. Vou acelerar aqui o jogo. Olha lá, ó. Cidadão aqui, ó. Quem é esse aqui? É o Henrique, né? Não, é o engenheiro. É o engenheiro. Isso, garoto. Olha lá. Ele pegou a pedra e tá escavando. Só que ele ainda não dominou a habilidade, né? Então a gente tem que esperar ele encher toda essa barra. Depois que ele dominar essa habilidade, ele vai fazer muito mais rápido da próxima vez. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá... O que é que tá faltando aqui? Ó, nenhum sapien tá com a habilidade de marcenaria. Então vamos disponibilizar marcenaria aqui agora. Primeiro vamos em funções direto e vamos ver onde tem mais, ó. No trabalho geral tem seis pessoas, né? Então vamos tirar, por exemplo, o Ed e... Quem mais? Só o Ed, por enquanto, né? E o Ed vai ficar responsável agora pela marcenaria. Pronto, aí é assim. Você vai movimentando os seus sapiens e ele optou primeiro por fazer a porcaria do instrumento musical. Mas deixa que ele aprenda a marcenaria também, né? Deixa ele aprender. Quanto mais a gente dominar mais habilidades, melhor. Olha aí, chegou o momento tão esperado. Agora eu posso, enfim, né? Investigar as sementes. E acho que vai ser a Jana, né? Eu tenho dúvidas que é a Jana? Vamos ver. É a Jana. Ela não para, gente. Ela é... Ela é imparável, a mulher. Ninguém segura ela, não. Deixa ela investigar as sementes que aí a gente, enfim, libera a agricultura. Interessante, né? Eu não sei agora se tem... Espera aí. Vamos conferir se o traço funciona? Porque o engenheiro panda aqui, ele é criativo e focado. Tá? Então, pode ser que os traços estejam funcionando sim, hein? Eu acho que eu comi bola. E a Ana Paula, ela é lógica apenas. Reparem que o fato dele ser criativo... É criativo, será que aprende mais rápido? Acho que não, né? Mas ele é focado. Então, talvez ele realmente faça todas as atividades mais rápido. Ainda não tem descrição de traços no jogo. Mas é visível aqui que ele desenvolveu a habilidade muito mais rápido que ela. Desenvolveu não, né? Ele aprendeu a habilidade muito mais rápido que ela. Praticamente aí uns 40% mais rápido. Porque eles começaram junto a cavar. Ele aprendeu já e ela ainda está aprendendo. Perfeito essa câmera aqui. Demonstrou exatamente. Aí que legal. Tá vendo? Eu descolei aqui agora terra fértil. Eu consegui soltar aqui. E a menina aqui, ela está aprendendo aqui também. Ela está liberando ali a terra. Então, eu vou colocar aqui para escavar essa área aqui também. Terra fértil, terra fértil. Terra fértil não. Terra normal, né? Essa daqui, né? Terra pobre, né? É terra normal. Isso aqui não é nem pobre, nem fértil. Eles pegaram já. Tá vendo? Fez um buraco aqui no chão. Eu vou fazer mais um buraco para vocês verem como é que é, né? Como é que funciona a escavação no jogo. E o Eddie aprendeu uma escenaria. Até que enfim, né? Eddie, você também está devagar. A Jana ali pesquisando a semente. Calma, Jana. Vai chegar a sua hora. Cadê? Ele fabricou já o instrumento musical? Ainda não, né? Parou ali no meio. Aí, ó. Fez as tábuas, ó. Tenho minhas primeiras tábuas já. Ele já fez várias, na verdade. Cliquei na tábua. Investigar. Lembre-se sempre. Desenvolver um material novo. Investiga. Desenvolver um material novo. Investiga. Tá? Ó. Eu já estou... É, com o tronco cortado. Beleza? Beleza. Tá. Deixa eu desinvestigar a tábua agora. A Jana vai terminar ali de investigar a semente. Ó lá. Aprendeu a habilidade de plantação. Então, liberou. Plantação. Agora, ó. O buraco aqui já sendo feito aqui nessa área aqui, ó. Então, agora eu posso clicar nesse solo. Aí, ó. Após observar sementes de plantas, a sua tribo descobriu como controlar onde as coisas crescem. Isso tornará mais fácil o controle de comida e fornecerá mais opções decorativas. Tá bom. Vamos desacelerar um pouco o jogo aqui, porque tá muito frenético já. Né? O que tá faltando aqui pra cozinhar? Como assim? Ah, já cozinhou tudo? Ah, eles estão colocando no mesmo lugar. Interessante. Tá bom. Tá bom. Tá ok. Aqui tá marcado pra colocar nada. Então, vamos mudar aqui. O que eu poderia trazer pra cá? Mais comida, né? Pode trazer as laranjas pra cá. Interessante. Eu pensei que eles separavam o tipo de comida aqui. A cozida da... Aí, ó. Fica tudo carne de alpaca. Ah, legal. Bacana. Não sabia. Bom saber. Ó, a galera tá bruta aqui no trampo, hein? Olha lá o tanto de tábua já, ó. E a Jana pesquisando. Bom, vamos lá. Voltando aqui. Então, eu cavei uns buracos aqui, né? Então, o que eu posso fazer agora nessa área aqui, ó? Eu posso clicar onde eu cavei um buraco daquele, tá? E eu posso selecionar o que eu vou preencher esse buraco aqui, tá? Então, eu quero preencher com terra. Mas eu coloquei aqui, ó. Que eu só quero preencher com terra fértil. Tá vendo? Ela já tá marcada. É tipo... É terras, né? Mas são todos os tipos de terra. Mas agora, essa função específica aqui, eu quero preencher com terra fértil. Tá? Então, eu vou clicar aqui, ó. Pimba. E aí, eles vão pegar a terra fértil, né? Alguém vai pegar ali já. Cadê? Olha lá. Pegou a terra fértil. Trouxe, ó. Pegou a ferramenta lá pra executar o trabalho. E o responsável ali por determinar esse local aqui como terra fértil vai ser esse cidadão. Como eu citei lá desde o começo, né? O jogo ainda não possui mecânicas de água. Então, eu acredito que essa terra fértil é fértil pra sempre, certo? Então, agora, o que eu posso fazer? Agora, eu posso começar a plantar as minhas próprias sementes, né? Nesse terreno fértil aqui que ele tem um bônus de crescimento, né? Por isso que eu trouxe ele mais aqui pra perto da vila aqui. Um terreno só. Dependendo do que você vai plantar, cabe muita coisa. Então, se eu apertar aqui o F1 e ir no menu... Ah, já tá no menu de plantação. Tá vendo aqui, ó? Fica disponível aqui pra mim as plantações que eu tenho disponíveis. Então, eu posso plantar, por exemplo, aqui, ó. Laranjeiras, ó. Então, eu venho aqui, plantar. Talvez eu não tenha semente, mas eu já posso utilizar essa área aqui, ó. Pra plantar laranjeiras, ó lá. Tranquilão, ó. Vai na manhinha. Quantas laranjeiras será que eu posso plantar? Acho que eu posso plantar uma em cada quina aqui, ó. Deixa eu ver... Não. Aí vai pegar nas outras aqui, ó. É, talvez eu não tenha escolhido a melhor maneira. Acho que cabe mais aqui, viu? Deixa eu tirar aqui e tirar aqui. Aí eu vou lá pegar laranjas e vou plantar aqui perto, tá? F1 aqui de novo. Plantar. Vamos ver se eu consigo melhorar aqui a disposição. Acho que não. Talvez só caiba 4 mesmo, viu? É, parece que só cabe 4 mesmo por... E talvez caiba menos, né? Na verdade, porque aqui eu tô... Eu coloquei dessa forma. Eu teria que dar um espaço a mais. Tipo, por exemplo, dar um espaço daqui pra cá, ó. Tirar... Eu posso tanto tirar o solo daqui como eu posso só jogar o solo em cima, tá? Eu não preciso exatamente cavar um buraco, não. Então, eu posso cancelar aqui, ó, essa escavação. Apertando o botão direito. Ir lá e buscar mais solo fértil, ó. Onde é que eu fiz o segundo buraco? Aqui, ó. Lembra que eu fiz mais um buraco? Então, eu escapei areia. Então, eu posso escavar mais uma vez, tá? A terceira vez é o máximo. Depois daqui não escava mais. E a Jana descobriu agora, né? Como trabalhar com tábuas de madeira, né? Após cortar troncos com herramientas simples, a sua tribo descobriu um novo material de construção. Estruturas construídas com madeira são mais fortes e mais resistentes ao clima. Olha aí, mano. Olha aí, que beleza. Vamos lá. Vamos dar uma olhada agora. O que foi disponibilizado pra gente aqui. Em termos de criação. Por enquanto, ainda nada. Só que agora, se liga só, nas pontas de ferramenta que eu tinha feito, ó. Ponta de picareta, ó. Eu posso investigar, ó. Aqui é a cabeça do machado, ok? Já mandei. É, já vai investigar. Acho que vale por todos. É, vale por todos, tá vendo? Qualquer ponta de arma que eu criei. Cabeça de lança, ponta de machado de pedra, ponta de picareta de pedra. Qualquer um deles que eu fizesse a pesquisa, já ia contar já pra aprender a o quê? A colocar cabo nas ferramentas, né? Pra aumentar a força de impacto, né? Do, da ferramenta. Enquanto isso, ó lá. O cidadão já fez mais um buraco lá. Cavou terra de novo. Na verdade, ia chocar o cário agora. Eu posso cavar aqui de novo? Não posso ainda, né? Mas mesmo que eu pudesse escavar aqui, tá? Não permitiria. É que eu não tenha aqui a habilidade que eu acho que é o, a picareta, né? De escavar com picareta. Mas mesmo assim, mesmo que eu tivesse a picareta disponível, ele não deixaria. Porque chegou a 3 de profundidade e o jogo encara como íngreme demais. Né? Então, vamos só recolher aqui agora as terras férteis, ó. Vou pegar essas terras férteis aqui e já levar mais pra perto ali da minha base, ó. E buscar a laranjeira, né? Cadê aqui, ó? Tá, eu não posso... Aqui, ó. Essa daqui tá disponível. Cortar. Essa daqui. Eu acho que talvez se eu cortar essas laranjeiras, talvez elas não fornecem laranja. Acho que é só dar os galhos mesmo. Mas eu vou cortar só pra ver. Aí, boa. E talvez levar mais umas pedras pra lá, né? Tem bastante pedra aqui, ó. Nessa região. Pegar todas essas pedras aqui e carregar pra casa. Eles vão ficar molhados, né? Vão tomar um debuffzinho. Porque eu preciso continuar cortando árvores que eu preciso de mais galhos, tá? Então, não tem jeito. Eu preciso realmente cortar árvores, ó. Botar essa galera pra trabalhar. Eu tenho bastante cabeça de machado, mas eu queria mesmo um machado com cabo já pra gente acelerar esse processo, né? Deixa duas vezes mais rápido. Aí, que interessante, ó. Já começaram a trazer as laranjas pra cá, mas tá começando a escurecer. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui, ó. Pra que eles não parem de trabalhar durante a noite. Algumas tochas aqui seriam mais decorativas mesmo, mas durante a noite aqui pra manter isso aqui iluminado. Onde é que eu coloquei? Ué. Na verdade, eu queria pôr ela aqui, né? Mas tá bom. Eu queria colocar ela aqui, ó. Dessa forma, pra manter esse meu local de trabalho aqui bem iluminadinho. Aqui. E aqui não precisa de quatro, tá? Uma só, acho que já dava conta, mas é mais pela decoração mesmo. Essa aqui eu vou colocar aqui pra ficar igual as outras. Né? Esse aqui é um jogo que, tipo, é mais pela decoração, tá? Tudo mesmo. O jogo é extremamente fácil, né? Esse jogo, tipo, nessa dificuldade que estamos aqui no momento, o jogo é realmente fácil, tá? Né? É tipo, é praticamente impossível você perder o jogo. Você dá game over, é praticamente impossível. Então, é um jogo no estilo, vai, vamos dizer assim, Factory Town, né? Pra você se divertir, né? Pra você ir lá, fazer seus próprios desafios e tal. Nesse modo que eu tô aqui, tá? Que eu tô apresentando pra vocês. Eu não testei, por exemplo, começar no Polo Norte, Polo Sul, sei lá, somente com duas pessoas ou uma pessoa, sei lá, talvez até tenha essa opção, né? Não fiz esse teste, tá? Mas eu acredito que o jogo ainda é bem fácil. Ainda é... É que assim, por exemplo, o Real World, vai. O Real World, você consegue fazer essas configurações que a gente tem aqui, só que os problemas de humor no Real World, acaba, deixa o jogo muito mais difícil, né? E aqui, os debuffs de humor deles não afetam, não tão afetando eles tanto assim. Ó, eles tão molhados, tão no escuro, é... Dormiu fora... É, ainda tá contando, dormiu fora. Caramba, olha a Jana. Ela sabe fazer tudo. Olha lá, ó. Ela pesquisa tudo, então ela já vem com a habilidade pronta já, né? Filha da mãe, bicho. Não é fraca, não. Amanheceu, vamos apagar a tocha. Ó, a galera tá indo lá buscar, acho que as laranjas, né? E buscar as pedras. Nossa, eu peguei, mandei pegar muita pedra. Por isso que tá ficando esse monte de tarefas aqui acumulada. Mas conforme eles forem pegando, as outras vão liberando. Quer ver, ó? Vamos ver. Ó o tanto de laranja no chão. Ó, eles tão comendo a laranja em vez de plantar. Ah, que sacanagem. Ó o sol vindo, ó. Ó a sombra. É, um mamute. Vamos caçar esse mamute logo mais, hein? Ó, eu liberei mais terra fértil lá atrás, ó. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente vir aqui e preencher com terra fértil. Ó, tô deixando um espaço de distância, né? Porque só dá pra pôr quatro, né, laranjeiras. Então, eu tô deixando um espacinho de distância. Eu vou colocar em cima dessa outra terra, tá? Pra vocês verem que, tipo, não é obrigatório você cavar um buraco. É mais se você quiser deixar alinhadinho, né? Outra coisa que eu também já posso fazer é, por exemplo, criar caminhos, né? Pra eles se deslocarem mais rápido. Eu acho que eu já posso desde o episódio passado, mas eu não fiz ainda porque pra criar os caminhos, tá vendo? Ó, gasta os materiais, ó. Então, argila, ó, terra, pedra. Ah, então por isso que eu não fiz ainda, né? Porque eu precisaria acumular uma quantidade aí razoável. Então, eu tenho que esperar chegar mais gente, né? É, precisar ser mais distante. Que nem, por exemplo, se eu quiser ir buscar recursos lá naquela montanha, lá embaixo, lá. Eu posso. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma rota, né? De... Pra que o material chegue até aqui. Porque, como eu falei no episódio passado, ou no primeiro episódio, tem distância máxima, tá? Que o Sapien carrega os produtos. Então, você não consegue extrair material, não é? Farthest Frontier, né? Que você manda o cara lá na ponta do mapa, ele vai lá, extrai e volta, né? Esse aqui, você pode criar uma rota, né? Que você vai separando os produtos e outro Sapien vem e pega esse produto e leva pra outro lugar. Ó, tem uma galinha aqui, acho que eu posso pesquisar a galinha, hein? Vamos ver? É, posso pesquisar já. Deixa eu pesquisar aqui, quando tiver disponível a ordem, eles vão vir fazer o serviço. Deixa eu acelerar aqui. Deixa eu ver, acho que ninguém tá disponível, talvez, para executar a tarefa de plantação. É isso mesmo, ó. Então, vamos fazer o seguinte, ó. F2, né? Vamos ver quem tem menos trabalhos aqui, ó. É o Diego. Diego, ele tá cozinhando, culinária base, tá aprendendo ainda, mas ele, no momento, não tá precisando cozinhar, né? Vamos entrar aqui. Diego. Crianças não fazem plantação, tá bom? Criança não faz escavação. Ele não tá fazendo isso aqui, Marcelo, presta atenção. Ele tem uma habilidade, viação de linho, pode fazer. Aí, beleza, que ele tava parado, né? Quem é que pode ficar na plantação? Acho que é a Jana mesmo, né? Vamos tirar a Jana da construção básica e vamos colocar a Jana na plantação. Olha aí, o Ed aprendeu construção de ferramentas. Vamos lá, vamos aqui na nossa bancadinha de trabalho. Criar. Olha aí, que beleza. Agora eu posso fazer lanças de pedra, machadinhas de pedra, machadinha de sílex, picareta de pedra. Tá tudo já no esquema aqui. Então, vamos começar aqui, ó. Vamos começar fazendo algumas lanças de pedra. Faz aí umas... Nem precisa de tudo isso, né? Faz umas quatro. Criar. E aí, eu tenho que usar um pra cada um, né? Eu venho aqui. Aqui eu vou fazer machadinha de pedra. Pode fazer quatro também. E aqui vamos fazer picareta de pedra. Quatro também. Criar. Deixa eu separar aqui, porque eu acho que ninguém tá fazendo essa habilidade. Deixa eu ver se ninguém tá trabalhando com isso. Ah, não. Falta o fio de linho que já tá sendo produzido. Acabei de colocar ele, né? Uma pedra afiada pode ser usada com muito mais força quando unida a um cabo de madeira. Sua tribo agora consegue criar ferramentas melhores e armas formidáveis. Olha aí. Tá melhorando o desenvolvimento da tribo. Respeita. Tá fazendo o fio ali, mas ele tá aprendendo, tá? Depois que ele aprender a fazer o fio, aí vai ficar mais tranquilo. Olha aí a Jana plantando, ó. Agora, né? Ó, que tranquilidade, ó. Pezinho de laranjeira do lado da base. Árvores frutíferas. Vamos que vamos. Esse linho aqui, ó. Eu também já poderia desenvolver ele já numa área aqui mais perto da base, ó. E assim vai, galera. O problema é que ainda não tem como no jogo você automatizar a colheita, tá? Quando aparece que tá pronto pra fazer a colheita, você vai lá e colhe. Em média, demora acho que três dias, tá? Pra crescer uma árvore. Acho que é padrão pra todas as árvores e plantas. A impressão que eu tive é que é padrão o tempo. Então, sempre são três dias. Só esperar o cidadão aqui aprender a fazer o fio de linho. Aí a gente já inicia esse processo já. Eu tenho doze lãs e aí eu vou aprender a... Ninguém veio apagar o fogo porque tá com o máximo de ordens, né? É, então. Lembra que eu falei no episódio passado pra tomar cuidado com a quantidade de ordens que vocês dão pros sapiens? É exatamente isso, ó. Olha o tanto de ordens que tem aqui pra eles pegarem, ó. E eles estão limitados, né? Quantas pedras ele consegue carregar? Não mostra, né? E ainda não tem disponível no jogo o inventário, né? Olha lá, tá vendo? Esse painel ainda não está pronto, ó. E o painel de família também ainda não está. Provavelmente virá nas próximas atualizações. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou parar de pegar essas pedras aqui, ó. Se eu precisar de mais pedra, eu começo a pegar as pedras que estão ali perto. Né? Então já estão selecionadas já todas as pedras, ó. Eu vou cancelar, ó. Né? Pra que eles peguem só o que tem que pegar mesmo aqui, os troncos, ó. Vamos acelerar o jogo aqui. E preciso continuar pegando galhos que eu quero terminar esse barracão nesse episódio ainda, né? Falta os galhos pra terminar essa área aqui. Aqui, ó. O tanto de galho aqui no chão, ó. Shift, botão esquerdo. Selecionar. Guardar. Certo? Aí tem as árvores aqui em volta também. Eu só não gostei muito da área ser apenas 50 metros, né? Isso aí ainda está me incomodando um pouco. Podia ser pelo menos 100 metros, né? Seria interessante. Olha aí. Após fazer a primeira lança, né? Foi descoberta a caça básica. Sua tribo descobriu uma maneira de caçar pequenas presas. Ah, não. Acho que eu pesquisei a galinha, né? Ah, potencialmente comida para... Acho que foi a galinha. Não foi a lança, não. Cadê a galinha? Aqui, ó. Foi a galinha mesmo. Carcaça de galinha. O que a gente tem que fazer? Tem que ir lá e determinar um local, né? Pro açougueiro largar o braço nessa galinha, ó. Mas por enquanto eu só tenho cortar a alpaca. Pera aí. Acho que eu tenho que pesquisar agora a galinha morta? Achei que era só matar ela. Não. Ué. É, eu já aprendi a fazer açougue, né? Então eu não preciso aprender em outro bicho. Ele está vindo pegar já. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos acompanhar aqui o cidadão aqui. Quem é? É o Diego. Vou dar o zoom nele. Vamos ver o Diego trabalhando. Vamos ver como é que ele vai ser... Pegou a galinha. Está levando embora para armazenar. Olha o tanto de mamute lá atrás agora que eu vi, ó. Caramba, bicho. Será que eles são agressivos? Eu não sei, hein? Acho que não, né? Vamos ver. Largou ali a galinha. Ok. Vamos observar aqui. É, está vendo? Cortar galinha. Mas eu não tenho a opção de cortar galinha aqui. Ah, está aqui, ó. Ai, Marcelo. Aí, ó. Cortar sempre, ó. Pronto. Escureceu? Ó, vocês lembram que eu falei no episódio passado, ó, que não precisava tirar a terra do lugar? Eu posso só fazer um montinho de terra fértil? Olha aí, ó. Disponibilizou já para mim uma área aqui para eu poder trabalhar em cima da outra terra que já estava aqui. Fica meio estranho. Tem gente que não gosta do negócio desnivelado e tal, mas eu só estou mostrando para vocês que é possível, sim, você simplesmente disponibilizar os campos de terra para você plantar sem precisar ficar movimentando o terreno que está abaixo. Tá? Ah, é só jogar terra fértil em cima. Vamos lá, F1. Plantar. Vamos plantar o linho, né? Eu preciso plantar meu próprio linho aqui agora. Então, vamos começar a disponibilizar aqui o linho, ó. Está vendo o linho? Eu consigo plantar muito mais, ó. Olha lá, ó. Eu vou plantar assim, ó, que aí eu não perco a distância, né? Está vendo, ó? É bem pertinho você consegue plantar um do outro e olha o tanto de linho que dá para colocar num lugar só. Pronto. Acho que é mais ou menos isso aqui mesmo, ó. Certo? Vai ficar assim, né? Dessa maneira aqui. Porque eu ainda não tenho as sementes, mas eu posso sim tirar todos esses linhos daqui e passar para lá, ó. Eu dou o shift aqui, ó. 22 linhos. Selecionar. Coletar. Eu posso, na verdade, arrancar eles, né? Eu vou primeiro coletar e depois arrancar. Eu acho que quando eu arranco direto, na verdade, eu acho que quando eu... Vou cancelar aqui, ó. Acho que quando eu arranco direto, eu já colho o linho e já pego a semente ao mesmo tempo. Vou fazer um teste aqui. A galera está acordando. Ó, está vendo que está tudo aceso? Eu posso chegar aqui nessa tocha aqui, ó. Porque vai amanhecer. Segura o shift, botão esquerdo, né? Está vendo? Está as quatro selecionadas. Eu vou aqui, ó. E apagar, ó. Para eles não ficarem reabastecendo as tochas durante o dia, lá. Estão apagando, ó. Aí, perfeito. Eu devia ter esperado um pouco mais que ainda não amanheceu, ó. Eles acordaram um pouco mais cedo, ainda não tinha luz o suficiente. Olha, eles já estão pegando o linho lá, ó. Aí, ó. Já está ficando disponível aqui para plantar, ó. A Jana já está plantando já, ó. Bom, vamos lá. Agora vai, hein. Outra tribo foi avistada. Vamos selecionar aqui ela e recrutar. Só que eu vou clicar nela agora e eu vou colocar a prioridade máxima nessa recrutagem. E vamos atribuir para a Jana. Cadê a Jana? Jana? Jana, cadê você? É você aqui? Não, é Nicole. Aqui, ó. A Jana. Atribui para ela. Vai lá, Jana. Mostra como é que faz. Traz essa galera aí para a tribo que a gente está precisando. Vamos ver. Ela está se movimentando naquela direção. Ela tentou, né, no outro episódio, mas ela não conseguiu. Vamos ver agora. Cumprimentou. E aí? A cara da Jana. Não tem como convencer alguém a se juntar com essa cara. Não tem. Aí, ó. Três pessoas se juntaram à tribo. Agora, assim, vai aumentar a minha força de trabalho. Muito bom, hein? Ah, agora vai. Agora o negócio vai começar a funcionar, gente. Vamos mandar já pegar mais galhos aqui em volta. Porque eu estou precisando de galhos, né? O que é isso aqui? É abóbora. Tá, beleza. Tem as alpacas aqui. Talvez eu já possa... Deixa eu ver. Não, ainda não. Preciso da lança ainda. Não fabricaram. Vamos ver essa galera que chegou agora. O que eles estão fazendo? Vamos colocar aqui funções. As funções que não tem ninguém. Construção com madeira. Pode ir os três. Certo? Funções. Construção de ferramentas. Pode ir os três. Tá, eu estou dando as habilidades que, tipo... Tem disponível aí para eles fazerem. O que mais que eu posso colocar eles? Lascar sílex. A caça básica. Eu deveria tirar alguém para colocar. Mas eu ainda não estou fazendo a caça básica, né? Eu não mandei ninguém ir caçar ainda. Eu não tenho a lança. Deixa eu terminar a lança. Cadê? Onde eu mandei fabricar a lança? Aqui, né? É. Aqui, ó. Está fabricando. Já está aprendendo. Eles chegaram agora e estão aprendendo. Eu preciso disponibilizar mais camas. Talvez seja interessante já fazer as camas de... De lã. Certo? É. Agora lascou, né? Porque... Do jeito que é esse... Esse snap aqui... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer assim, ó. Uma. Duas. Três. Quatro, né? Que é o que eu posso fazer de lã por enquanto. Já já eu vou ter mais lã. É. Eu acho que ainda não dá para fabricar roupas, tá? No jogo. Inclusive, está aí uma coisa que eu achei estranho. Caramba, eu não consigo pôr a cama aqui. Aí. Inclusive, uma coisa que eu achei estranho no jogo. É. A lã, quando você encontra ela da carcaça da alpaca a primeira vez, não aparece a opção para pesquisar a lã. Né? Tipo, eles encontram lã. E já sabem o que tem que ser feito com a lã. Mas, é... Pelo que eu vi, até onde eu joguei, não tem roupas no jogo. Tá? Até onde eu vi, não encontrei roupas. Inclusive, na área de funções aqui, ó. É. Eu não lembro de ter visto nada que trabalhe com roupas, não. Então, artesanato com osso. Inclusive, cadê os ossos aqui? Eu preciso começar a pesquisar os ossos, ó. Investigar aqui os ossos. Tem mais alguma coisa que eu tenho que investigar. Aqui eu já investiguei. Isso aqui é silas. Já investiguei as sementes. Isso é areia. Vamos investigar... Argila, é verdade. Faltou investigar argila. Vou colocar para investigar aqui também. A laranja eu já estou armazenando e plantei ali alguns pés. O ideal é plantar mais, com certeza. Deixa eu colocar aqui para plantar o que mais que eu tenho disponível. Minhas próprias árvores. Talvez a bétula. Eu acho que só dá para plantar. Vamos ver aqui, ó. Uma, duas, dá para plantar três. Dá para plantar três por terreno fértil, ó. É bom já ir pegando essas informações, ó. As árvores grandes, né? As árvores que dão madeira e tal, elas ocupam mais espaço em volta, né? Ó, as plantações pequenas, ó lá. Elas são bem... Olha só aqui, ó. Já está trabalhando com ferramenta, já braba, né? E essas árvores frutíferas aqui, ó, ocupam um espaço médio, né? Então cabem quatro por local. Interessante. Talvez eu já tenha lanças, hein? Não, está fabricando ainda. Ó, eles continuam construindo o barracão, tá? É que assim, o barracão, né? Esse barracão que eu fiz, ele é grande demais para o início do jogo, tá? Não tinha necessidade nenhuma de eu fazer um barracão desse tamanho, tá? Mas eu fiz mais pelo RPG mesmo, né? E também porque, tipo, sabe? Os debuffs não importam muito nesse nível aqui que a gente está trabalhando. Acho que o máximo de ordens é alcançado, né? Tem que deixar a galera fazer todos esses trabalhos aí que tem para fazer. Eles estão indo pegar madeira ainda. Deixa eu pegar os galhos aqui em volta também, antes que eu esqueça. Aí, pronto. Está vendo? Eles estão pegando aqui todos os galhos em volta que eu mandei pegar para finalizar o barracão. Vamos acelerar aqui. O jogo tem comida para todo mundo. Pelo menos por enquanto está tranquilo, ó. Olha aí o tanto de carne que eu ainda tenho. Apodrece em alguns dias, lembrando que alguns dias no jogo é bastante coisa, né? Eu tenho três carnes cozidas que dá 36 porções, né? O que são porções? Eu acho que cada porção é uma alimentação de sapiens. Eu acho que é isso. Quer ver? Vamos pegar, por exemplo, as laranjas aqui. Vamos ver. As laranjas não mostram quantas porções fornecem. Porque eu acho que uma laranja não chega a fornecer nenhuma porção. Mas eu não sei exatamente, não, como é que funciona essa parte. Eu sei que do lado de fora aqui, as laranjas vão apodrecer. E eu não sei por que elas estão lá se eu mandei trazer para cá, né? Que estranho. Remover as laranjas daqui. É só clicar em remover que eles levam para o armazenamento específico, tá? Aí, ó. A Mewa aprendeu as habilidades de construção com ferramentas. Né? Eu vou nomear esses que chegaram agora, né? Entre esse episódio aqui e o próximo. Baseado naquele questionamento que eu fiz para vocês no primeiro episódio. Tá? Então, no próximo episódio, eles já vêm nomeados aí já esses novos sapiens, né? Que entraram. Vamos lá, galera. Vamos construir esse barracão aí. Tá difícil. Aparentemente, tá quase fechado já a lateral, ó. Aqui, ó. Falta pouquinho para terminar. Isso aqui já é estar construindo o teto, tá? Esse material que tá aqui no chão, ó. Esse material que tá aqui no chão já tá construindo esse teto aqui, provavelmente. Olha aí que beleza. Vai se formando um barracão aqui, hein? Eu só não sei se vai funcionar, tá? Só não sei se vai funcionar. Mas o mais importante é que agora a gente tem essa habilidade aqui, ó. Na hora de construir, foi liberada aqui para a gente aqui, ó. A cabana de telhado com tronco, né? A parede de telhado, que é mais ou menos ali uma tabeira, né? Que é aquela que cobre a lateral para não ficar vazado, né? Entre o telhado e a parede, né? O chão, chão de tronco, né? Que é... Olha lá, tá vendo? É um assoalho, né? É um assoalhozinho. Tá vendo? Dá para colocar aqui dentro, mas não dá. Ah, não dá para colocar assim. Achei que não dá, mas dá. Tá vendo? Dá para colocar o assoalho já de madeira dentro do barracão, né? Tem problema colocar o assoalho de madeira embaixo da fogueira? Acho que não, tá? Acho que não, mas não seria interessante fazer isso agora, não. E liberou ali para a gente uma das construções que permitem que façamos... Deixa eu colocar aqui, ó. Construções nas alturas, né? Que são as escadas, ó. A escada de tronco cortado 2x2, que é meio andar, né? E a escada de tronco cortado 2x3, que é um andar. O 2 é a largura, tá? E o 3 é a altura, tá? Então, aqui, ó. Construir, ó. Agora nós podemos, por exemplo, fabricar escadas, ó. Então, eu posso realmente agora fazer uma escada e fechar essa área aqui dentro, aqui em cima, aqui. Eu vou fazer isso? Não, claro que não. A gente vai evoluir nessa série conforme os materiais descobertos. Então, esse primeiro barracão aqui, ele vai ficar aí, né? Como uma referência, né? E a nossa próxima casa já vai ser uma casa já de madeira. Talvez eu comece a separar as casas já por aldeões, quem sabe? Eles ainda não se casam, né? Mas as mulheres engravidam, tá? Elas engravidam. A gente tá na pré-história aí. Não tinha muito esse negócio de casamento, não. Só pra avisar, tá? Beleza, galera. Vou finalizar esse episódio por aqui. Não deu tempo de terminar o barracão, mas já tá encaminhado, né? É muitas tarefas eu coloquei. Eu preciso aprender a colocar menos tarefas nesse jogo. É mania de outros jogos, né? Mas a gente chega lá. O importante é que nesse episódio desenvolveu várias tecnologias. Estamos plantando nossas próprias árvores, nossas próprias sementes aqui. Vai dar tudo certo, né? Já tô movimentando o terreno pra mais próximo aqui da base, né? A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Ó a galera aí, ó. Falou! Ó a galera, ó.